Você já se perguntou, né? Como eu resolvo uma questão de matemática? Como eu resolvo um exercício de matemática? Eu quero alertar você aqui pra mais um item que você tem que ficar atento justamente pra você começar a acertar muito mais. Vou trabalhar com uma palavrinha. Procedimento no estudo e na hora de resolver o exercício. Hábitos positivos e, é claro, conhecimento teórico. Tá preparado? Esse é o quadro O Resgate. Estamos no sétimo episódio e é um prazer ter você aqui. Solta a dinheta! Muito bem, mais um episódio maravilhoso com vocês aqui falando sobre dicas de estudo, dicas de matemática e como você pode estudar de uma forma melhor. Eu aposto que isso já aconteceu com você. Responda pra mim nos comentários se sim ou não. Você não conseguiu fazer uma questão de matemática? E quando você foi ver a resolução, você falou Eu não acredito que era só isso. Eu não acredito que era pra usar essa fórmula. Mas eu sabia usar a fórmula porque eu errei essa questão. Calma que você não tá sozinho, você não tá sozinha. Muitos estudantes passam por isso. E eu comento que esse é um tipo de erro de procedimento. Como assim? Tem alunos que não prestam atenção aos tipos de erros que eles cometem. Se foi um erro de interpretação, se foi um erro de conta, se foi um erro bobo, se foi um erro teórico ou se foi um erro de procedimento. O que seria esse erro de procedimento, ProPerson? O erro de procedimento é quando você conhecia a teoria, só que você não percebeu que dava pra utilizá-la naquele momento. Então o que eu, Rafa Jesus, ensino os meus alunos? A criarem hábitos positivos durante o estudo, durante a resolução de exercícios, para que nas provas eles tenham procedimentos que vão aumentar a probabilidade de vocês acertarem as questões. E isso funciona. Quer ver um tema muito interessante? Lei dos Senos. Tá lembrando da fórmula da Lei dos Senos? Olha só meu pacotinho lindo aqui de Lei dos Senos. Sempre eu coloco esses pacotinhos lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, pelo amor de Deus, solta aí, Patrick. O Patrick é meu editor. Editor, soltou aí meu Instagram? Gente, tá perdendo tempo? Bora lá acompanhar a gente no arroba, tá lembrando? Tem os meus stories, é muito bacana, é muito legal. E agora, Lei dos Cossenos. Lembrou da formulinha? Oi, professor, Lei dos Cossenos. Vou dar mais um tempinho pra você. Calma, vamos lá. E aí? Ah, Lei dos Cossenos aqui, sussa na montanha-russa. Bom, esse é um tipo de situação muito comum. Alunos lembram da formulinha da Lei dos Senos? Você tá vendo o pacotinho aqui de novo? Lembra da Lei dos Cossenos? Você tá vendo aqui também. Ó, tô me segurando aqui, os pacotinhos laranjos. Muito bem. Porém, o que acontece? Na hora da prova, você não percebe que poderia usar Lei dos Senos, Lei dos Cossenos ali. Por quê? Você não criou um procedimento. Você não criou um hábito positivo pra fazer com que você se lembre. Então, professor, e como eu vou fazer isso? Eu já te falo. Mas antes, eu quero falar com você agora sobre uma pergunta que eu ensino muito os meus alunos a falarem. O que é isso e o que eu sei disso? Sim. Aqui nesse vídeo eu vou falar rapidinho, mas se você tá convidado a assistir nesse card que tá passando aqui, um vídeo que eu explico bonitinho essa ferramenta poderosa. O que é isso e o que eu sei disso? Muito bem. Mas, professor, qual que é a ideia? Eu estou criando no meu aluno um hábito positivo. Um hábito de olhar pra uma questão e perguntar. O que é isso? Nossa, é progressão geométrica. O que eu sei sobre progressão geométrica? Termo geral, termo médio, soma finita, soma infinita e o macete. Meu Deus! Sim, os nossos pacotinhos que a gente já falou em vídeos anteriores aqui no Resgate. Você tá de brincadeira. Você não tá acompanhando. É o seu primeiro vídeo hoje aqui? Para, para com isso. Pessoal, passando um card aqui, se você clicar, vai te levar pra playlist do Resgate. E aí, terminando esse vídeo, você assiste todos na ordem e na sequência. Eu tenho certeza que você vai gostar. Te espero, hein? Pessoal, você tá vendo que eu tô conectando várias informações que eu venho trazendo pra vocês. Já falamos da importância dos pacotinhos. Agora eu tô te trazendo. O que é isso? O que eu sei disso? O que é isso? PA. O que eu sei disso? O pacotinho da PA. O que é isso? Logaritmo. O que eu sei disso? O pacotinho do logaritmo. E aí, o que acontece? Eu crio um procedimento no meu aluno vencedor. Que vai fazer com que ele consiga lembrar das ferramentas que ele tem pra aquela determinada situação. Porém, gente, nada cabe o céu. Nada cabe o céu. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que treinar. E eu não fiquei com esse corpo sarado aqui, ó. Sem treino. Treinei pra caramba. Treinando, você vai criando hábitos. Quer ver outra coisa que eu sempre falo pros meus alunos? Quando eu acho que eu terminei, eu volto pra anunciar. Exatamente. Isso vai fazer com que eu minimize a chance de perder uma questão por bobeira. Legal? Mas eu sei que você quer saber, o professor. E pra eu lembrar do leito senos, do leito cotienos, o que eu faço? Antes de te falar, quero que você já deixe aquele joinha pra mim. Porque se você tá comigo até agora, você tá gostando do nosso quadro. Coração já tá batendo mais forte aí. Deixou o seu like? Valeu. Muito obrigado. E se você é novo aqui no canal, não estava inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vindo, inscreva-se, ativa o sininho pra receber as notificações, certo? Sempre tem esse momento jabazinho aqui, chamando vocês pra aumentar a família do Tá Lembrando. Gente, vamos me ajudar aí, fazer um força-tarefa? Vamos fazer uma multidão de gente aí compartilhando pra gente chegar nos 200 mil inscritos aqui no canal? Maravilha. Pra gente ir pra reta final, então, quando eu trabalho com lei dos senos, lei dos cossenos, que tipo de procedimento que eu trabalho com o meu aluno? Quando ele estiver na frente de um triângulo, tá resolvendo um exercício, e aparecer um triângulo, ele vai perguntar, que triângulo é esse? Se for um triângulo retângulo com ângulo reto, é um triângulo retângulo. Eu vou ter o pacotinho do triângulo retângulo, que eu trago numa outra aula pra vocês. Agora, se não tiver o ângulo reto, ó, não tem ângulo reto. Eu vou falar que é um triângulo qualquer. Ó a mãozinha, triângulo qualquer. Quando eu falo qualquer, lei dos senos, lei dos cossenos. Então faz comigo agora, tá? Triângulo qualquer. Você não fez, né? Você não fez, né? Meu Deus, solta a sirene aí, Patrício, solta a sirene. Gente, tem que fazer o que o professor fala, vai, vai. É um triângulo qualquer. Olha pra mão direita, lei dos senos. Ó o pacotinho da lei dos senos aqui. Olha pra esquerda, lei dos cossenos. Ó o pacotinho laranja da lei dos cossenos aqui. Gente, eu criei um procedimento em você. Agora você tem que treinar a fazer isso sempre. Viu um triângulo? Pergunta. Que triângulo é esse? Se for um triângulo retângulo, pacotinho do triângulo retângulo. Se for um triângulo que não é retângulo, é um triângulo qualquer. Como você vai treinar, treinar, treinar? Você vai criar um hábito positivo. E aí você tem um procedimento instalado na sua mente. Com tudo isso, o que vai acontecer? Você vai ter ferramentas melhores pra resolver questões de matemática. E você vai começar a resolver muito mais questões. Agora, temos que treinar. Então eu vou te convidar. Tá passando um card aqui pra uma playlist só com exercícios da Unicamp e as minhas resoluções. Vai justamente ser um treino pra você começar a treinar os meus procedimentos. O que é isso que eu sei disso? Quando eu acho que eu terminei, eu volto penunciado. Dar um exemplo banal. A famosa Princesa Leia da Star Wars. Minha amiga aí, ó. A Princesa Leia. Gente, era isso. Terminamos o nosso sétimo episódio. Sim, senhoras e senhores. As lágrimas escorrem aqui no meu rosto. Escorrem na tela toda. Quando nós estamos chegando ao final dos nossos episódios. O resgate. A gente vai até o décimo. Então, eu sei que você tá triste. Mas depois, pode aparecer coisas novas. E o seu comentário pode ajudar a criar justamente o que vai vir no lugar de O Resgate. Quase, quase, quase que eu esqueci. É o momento. Você fica aí no canal, né? Uma questão de probabilidade muito bacana, muito legal. E aqui a playlist das questões da Unicamp que eu falei pra você. Pra você treinar com a gente aqui no canal, tá bom? Beijo. Bora pro trote.